Um morador do Jardim Imperial, aqui em Rolândia, reclama do mato alto de um terreno próximo à casa dele. O mato cobre todo o meio fio. Muitas pessoas aproveitam o descuido e jogam entulhos no local, o que piora a situação, já que atrai bichos e insetos, além de formarem criadouros do mosquito transmissor da dengue. Aqui está incomodando todo mundo, fica uma vergonha que ninguém carpe esse daqui, não roça, e não aguenta mais de pernilongo aqui, só vem as mulheres olhar nosso quintal, mas não resolve esse problema nosso aqui. O senhor sabe de quem é esse terreno? É da prefeitura. E ali do lado a gente acompanha nas imagens que tem uma, não sei, uma distribuição da Sanepar, o que é aquilo ali? É uma distribuição de esgoto, onde ela joga o esgoto aqui e vai lá para o tratamento. E eles não têm responsabilidade aqui no terreno? Eles falaram que não tem, não é deles, mas eles estão usando o terreno aqui, eles deviam dar uma mão também, né? O senhor chegou a procurar? Já procurei eles, eles falaram, não, aquilo é da prefeitura, o nosso está limpinho, mas o dele é só, não tem nada de limpo em volta dele também. E o senhor chegou a ir na prefeitura? Já fui em vários setores, ninguém dá solução. Revoltado com a situação, o senhor Valdemar conta que cobrou uma solução por várias vezes da prefeitura, mas por enquanto nada foi feito. Sim, mas eu vou fazer uma baixa assinada se não der certo isso daqui. E é meu companheiro o prefeito, ele tinha que ajudar nós, né? O mato está bem alto aqui, né? Ah, isso daqui não é gastar muito dinheiro para isso. Isso daqui é mandar a roçadeira vir, agradear, agradear. Nem os funcionários da prefeitura nunca, olha o Meifio aqui, está lá no meio do mato, olha que vergonha isso daqui. Não é falar mal de ninguém, mas é a realidade. O senhor mora aqui há quantos anos? Eu moro há 16 anos. E desse período, quanto tempo o senhor vê que não vem limpar aqui? Desde o Zé de Paula não vem mais limpar. Um ano, mais ou menos? Não sei, vai uns seis, oito meses, dez meses, mas... O senhor quer que alguma providência seja tomada? Deixa tomada, senão nós vamos fazer uma baixa assinada, nós não sabemos aonde ir, né? Não tem aonde ir mais, né? Não, não tem aonde ir mais.